Esse é o Capso, e nós vamos falar agora de um advogado que resolveu usar o chat GPT para escrever uma petição para entrar naquela ação que pede a inelegibilidade do Bolsonaro no TSE. Olha que coisa estranha, né? Pois é, o Benedito Gonçalves não gostou da brincadeira, não, e multou o advogado, não aceitou os argumentos dele. Vamos entender que diabo é isso? E o mais engraçado, a primeira coisa que eu fiquei na dúvida aqui, como é que ele sabia que a petição tinha sido feita pelo chat GPT, né? Como é que... porque você sabe, né? Esse é um dos problemas que o pessoal tem, né? Você, muitos alunos aí, muitas pessoas que estão estudando, fazem redações inteiras baseadas no chat GPT, e se você não avisar para a pessoa que é feito pelo chat GPT, ela não percebe, né? Muito bem escrito, no final das contas. Enfim, vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por meu Pikachu grande, Flávio Dino no buffet. é prejuízo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O TSE multou em 2 mil... na verdade foi 2.600 reais, tá? 2.400 aqui, mas foi 2.600. Um advogado porque ele usou a inteligência artificial para redigir uma documentação na corte. Então, qual que é o caso, né? Esse advogado, ele pediu para ser a Mikus Kuri. A Mikus Kuri é um interventor num projeto, num processo, que não é nem uma parte nem a outra, mas é alguém que tem interesse na causa em questão, né? Então, muitas vezes você tem a situação em que, por exemplo, um partido entra com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre uma lei e daí essa lei tem a ver com, sei lá, indígenas, direitos indígenas, e aí entidades de apoio aos indígenas, elas entram nessa... como a Mikus Kuri nessa ação. O Mikus Kuri, ele pode ser favorável a um dos lados, ou pode ser favorável ao outro, ou pode ser totalmente isento, só quer intervir, só quer poder dar os argumentos dele. E o que faz o Mikus Kuri? Ele pode apresentar coisas dentro do processo, pode incluir provas, ele pode também falar da argumentação final dele no processo, né? Mas para isso ele tem que ser aceito, ou seja, o juiz do caso tem que entender que aquela entidade que está entrando como a Mikus Kuri, isso ela realmente tem relevância. E isso pode acontecer numa série de situações em processos privados também, também pode ter a Mikus Kuri, qualquer processo que você criar na justiça pode ter isso. A questão é que raramente tem alguém interessado além das partes, né? Mas se tiver, pode haver isso sim. Um caso que eu lidei com isso pessoalmente foi um caso de uma sucessão num clube aqui no Rio de Janeiro, em que uma pessoa estava entrando na justiça contra o ex-marido, por conta do título de propriedade de um clube aqui no Rio, né? Um título de sócio de clube aqui no Rio. E aí o clube entrou como a Mikus Kuri, porque ele interessava naquilo ali, tinha toda uma pendenga lá, mas enfim. Então isso pode, em qualquer processo, pode acontecer isso. No TSE é muito comum, porque como é no TSE e no STF também, né? Como são causas que tipicamente afetam muita gente, você tem um monte de a Mikus Kuri lá. Então esse advogado entrou com uma petição para ser a Mikus Kuri. Naquele caso do Bolsonaro com os embaixadores, vocês lembram? Que é o caso que está mais perto de ser julgado lá no TSE, que pode, em tese, tornar Bolsonaro inelegível. Então esse cara entrou com uma petição. E aí eu fiquei encucado, porque eu fiquei lendo aqui, né? O cara apresentou uma petição com argumentos redigidos pelo chat GPT como justificativa para participar do processo, como a Mikus Kuri. E, então, o documento admite que seria inadequado para o TSE seguir as orientações de um programa de inteligência artificial, mas a inteligência emocional da Constituição, Constituição Cidadã, recomendaria a condenação de Bolsonaro à ineligibilidade. Ou seja, o cara estava falando uma coisa ali que... A minha curiosidade é isso. Como é que o Benedito Gonçalves soube que era um chat GPT? Se você lê as notícias na mídia, eles não falam exatamente como que ele tirou isso. Aí eu tive que ir lá na decisão do Benedito Gonçalves para ver exatamente o que é isso aqui. Aí ficou claro para mim. O cara disse explicitamente, olha só, Vou reproduzir agora uma fábula de uma conversa minha com o chat GPT. Ele falou isso na petição, ele botou lá. Aqui, uma fábula escrita a duas mãos com o chat GPT que permite ao usuário de internet conversar com uma inteligência artificial capaz de gerar respostas sobre as diversas questões científicas e jurídicas de grande complexidade. Ou seja, o Manet falou explicitamente que a petição dele estava usando o chat GPT. Eu não sei se ele esperava com isso evitar uma punição, mas a verdade é que seria muito difícil alguém identificar que isso seria escrito pelo chat GPT. Porque a grande vantagem do chat GPT é o fato dele ser realmente escrevendo um tom muito natural, como se fosse uma pessoa mesmo. E daí, isso aqui, essa decisão interlocutória aqui, foi feita pelo Benedito Gonçalves. Quer dizer, quem escreve isso aqui você sabe, é o pessoal do gabinete dele, ele só assina no final. Mas enfim, é a decisão do Benedito Gonçalves aqui. Observa que seria extremamente inadequado o TSE seguir a recomendação de uma inteligência artificial, mas assegura que é a inteligência emocional da Constituição cidadã que recomenda a inelegibilidade do primeiro investigado. O primeiro investigado, no caso, é o Bolsonaro. Ou seja, literalmente, o cara escreveu isso literalmente na petição dele. Olha só, eu conversei com o chat GPT e o chat GPT disse que tem que deixar o Bolsonaro inelegível mesmo e coisa e tal. Eu não sei, realmente, é assim, o que o cara esperava com isso, né? Ganhar notoriedade, talvez. Bem, a decisão do Benedito Gonçalves foi a que indeferiu o requerimento, ou seja, não, o cara não vai ser amigo escuro. Determinou o desentranhamento da petição, quer dizer, tira essa coisa, não vai nem ficar registrado no processo isso, porque isso é totalmente uma besteira completa, então tira fora, joga fora. E também aplicou uma multa de R$ 2.604,00. Eu não sei por que esse número quebrado, deve ter alguma lógica em algum lugar, mas enfim. E é a ser duplicado em caso de reincidência e ele tem 30 dias pra pagar, né? Enfim, esse é o caso. Então, assim, não foi que o Benedito Gonçalves descobriu que tinha sido usado o chat GPT, não. O advogado falou que tinha sido usado o chat GPT, por isso que identificou. Eu fico pensando, realmente, quantas e quantas petições já não tem por aí escritas pelo chat GPT, só que os advogados foram um pouquinho mais espertos e não falaram isso na petição. Olha só, estou fazendo uma petição com o chat GPT e coisa e tal. E aí, né, não foi identificado. Porque eu duvido que o pessoal identifique esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.